e aí perfeito galera estamos em nossa conta real eu tava escutando o aeromater em agora vamos trabalhar estamos em nossa conta real só vou jogar aqui do lado ok só vou jogar aqui do lado que hoje o dia vai ser bom baixo e tem certeza que vocês querem aprender ganhar dinheiro igual o flex 30 ganha estamos em conta real eu vou voltar para a conta virtual porque como eu sempre falo trabalhando com a verdade queremos que você veja que realmente estamos em conta real ou na virtual e assim que trabalhamos de forma verdadeira deixa o like seu comentário para ajudar o canal e vou voltar para a conta real se eu não me engano hoje o 12º dia de operação e que a gente está batendo a meta todos os dias e tenho certeza que você nunca viu isso você nunca bateu a meta 10 12 dias seguidos porque trabalhamos do jeito certo o jeito que a corretora deixa a gente trabalhar lembrando que a corretora era corretora óbvio os robôs robôs são liberados pela corretora ea plataforma de robôs é da corretora então as pessoas querem ficar fazendo cinco dez por cento todo mundo fazer isso que era a corretora nós desenvolvemos um sistema que a gente consegue bater as metas todos os dias utilizando os robôs ea nossa planilha ea gente vai seguir essa banca começamos com 100 dólares ela está com 219 então essa banca hoje nós fizemos 606 reais com essa banca com muita tranquilidade operando de forma verdadeira aqui em conta real só pra vocês verem que é mesmo 219 219 e mesma conta virtual então vamos lá vamos selecionar o robô a gente tem feito todos os dias operações em cota real nunca visto por nenhum outro canal comecei com a tela legal então rave na gorila snake e hoje o hiena o hiena o canal é um pouco muito violento porque a gente coloca quantas lojas ele vai pegar o outro analítico tá e eu vou selecionar aqui batendo a meta sempre de acordo com a planilha pouco é muito e eu sempre mencionei isso no canal o canal tem um ano é o maior canal exclusivo da baile canais tem três quatro anos nós somos o maior porque a gente porta que dá pra fazer eu não vou te vender um produto que dá um produto gratuito dizendo que você vai fazer 10% que você vai quebrar sua banca só isso e olha só hoje então é o 12º dia consecutivo que nós vamos operar será que vamos bater a meta confirme comigo que estamos todos os dias batendo a meta assista os vídeos anteriores trabalhando sempre com a verdade mostrando que dá pra fazer na baile e aqui é a nossa planilha você vai selecionar sua banca e do lado tem uma coluna de metas e as metas diárias o ponto que você vai fazer por dia no final do mês dá um montante violento e dá pra sacar e fazer dinheiro ok então a nossa meta 1 dólar e se vai ter sim a netelha a qualquer momento vai rancar 100 dólares aqui porque toda vez que chega a 200 eu saco 100 chega a 200 eu saco 100 e por isso que a gente vai sempre seguir a meta de 1 dólar 55 tá então o bote hiena já está aqui olha só a minha meta com hiena é um ponto 55 eu sempre vou iniciar com 0 35 tá sempre o limite tanto de perda é o que a planilha determina e eu vou selecionar manualmente eu gosto de parar com o manual ok então vou fazer o seguinte eu vou dar o play no hiena ó vou dar o play quantas nós não quero que apareça eu vou botar três olha aí deixa eu ver três é a cada três nós ele vai entrar então vou botar aqui vocês vão ver a parte de baixo quanto que o robô vai estar trabalhando enquanto o robô vai fazendo as análises e só depois ele vai entrar esse é o robô hiena qual é a vantagem de adquirir o propósito canal pra estrela por exemplo você vai ter o suporte diretamente comigo todo o canal do maior canal do brasil o único treino é que opera todos os dias em conta real e além disso você vai ter as minhas recomendações oficiais além disso você vai ter a planilha mais segura do planeta quem segue ela ninguém quebra a banca e atualização de graça a gente conseguir melhorar qualquer novo você vai receber gratuitamente eo hiena já está na segunda um dele vamos aguardar as operações pode observar que ele volta a fazer a análise que o papo ele volta a fazer a análise dele normalmente e ele só entra depois que chegar o período ele tomou a primeira loja agora e aí faz um martingale tradicional exatamente até ganhar banca para utilizar os ovos a gente sempre dica boca de pelo menos 50 dólares para fazer grana pegamos o momento de nós vamos aguardar porque o hiena é o bote hiena e ele acabou de recuperar exatamente já estamos com 095 o bote hiena voltou a analisar novamente e você é o momento certo você se inscrever no canal confirmar se você já inscrito já que se ativou o sino de notificação para todo nosso vídeo ser sinalizado para você deixe o seu comentário para participar do sorteio de robôs bancas e curso todo final de mês a gente faz sorteio seu comentário muito legal e compartilhe com os amigos para participar do sorteio basta você deixar o gostei no vídeo o seu comentário compartilhar com os amigos para ajudar o canal e o bote hiena está fazendo grana queremos fazer dinheiro e eu ganho muito dinheiro com as operações dos robôs utilizando os robôs oficiais mais vendidos do planeta só mais de 1.500 robôs são mais de 500 mil reais gerado com a produção operação e as vendas dos robôs e batemos a meta fizemos um dólar e 58 linda operação foram 5 e 4 lois e fizemos um dólar e 58 com o bote hiena pode comprar por netelé o picpay parcelando duas vezes exclui o depósito bancário então meu amigo não tem erro não tem segredo você vai comprar o seu robô com as atualizações que usa suporte black trader recomendações oficiais e a planilha mais segura que a gente vai colocar agora estamos em conta real um dólar e 58 voltei para a planilha para a gente alimentar olha só décimo segundo dia batendo a meta fizemos um dólar e 58 trabalhando um pouco é muito então para você ter certeza disso nós já fizemos aqui quando 221 desde quando alcançamos poucos dias atrás fizemos 21 dólares totalizando aqui ó 21 107 reais isso de forma tranquila transparente mostrando pra vocês desde o início aqui um dólar e 58 nós fizemos 1,58 fizemos 8 reais brincando aqui para mostrar que dá pra ganhar dinheiro na baia e você quer saber como eu conquistei minha liberdade financeira como eu faço dinheiro todos os dias como eu comprei minha rádio dele que era o meu sonho comprei meu apartamento já estou imobiliando ele sempre à vista estou sem dívidas em 2020 2019 zerado sabe como fica no vídeo agora que você vai aprender a ganhar dinheiro ou eu ganho preste atenção